Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos mais uma review, desta vez, de uma paleta de sombras. Este vídeo já é bem muito atrasado, já passou muito tempo desde que esta paleta saiu. E a paleta é a Chocolate Bar da Too Faced. Esta é a primeira, a Chocolate Bar, normal, tipo primeiríssima. E eu decidi fazer a review desta paleta porque eu acho que vale a pena fazer uma review, porque vocês já sabem a opinião das outras pessoas, mas eu acho que cada qual tem a sua opinião e é importante ouvir várias opiniões por isso. Cá estou eu. Para quem não conhece, a paleta é assim. Tem um formato de chocolate e as cores da paleta são estas. Tem-se aqui este espanhinho, depois diz aqui Too Faced Chocolate Bar e estas são as cores. Todas as cores, o nome das cores está relacionado com chocolate, por isso o nome das cores também é super personalizado. Eu adoro esse trabalho da Too Faced personalizar as cores. Como podem ver, tem assim uns tons mais neutros, mais nude. Depois tem assim uns tons mais chanã, que este azul é lindo. Tem aqui bordoso e verdes e assim uns tons mais escuros. E este rosa assim super clarinho, tipo pastel, que sinceramente eu ainda não usei. A particularidade desta paleta, para quem não sabe, é que ela cheira a chocolate. Sim, gente, ela cheira a chocolate. É daquelas que eu estou à boa vontade de comer. E estão a ver o que é que é, tipo, vocês estarem-se a maquilar e estarem, tipo, a ver o cheirinho do chocolate. O que eu vou fazer neste vídeo é, primeiramente, mostrar-vos a maquilhagem que eu mais faço quando uso esta paleta. Geralmente, quando vou para esta paleta, já sei qual é que vai ser a maquilhagem que eu vou fazer. É uma maquilhagem assim, mais natural, como vocês estão a ver, mais em tons neutros, mais nude. Esta paleta dá para fazer vários tipos de look. Se vocês quiserem um vídeo em que eu faça um look completamente diferente deste, com esta paleta, digam-me nos comentários. E, então, eu primeiramente vou-vos mostrar como é que eu fiz esta maquilhagem e depois vou-vos dizer o que é que eu acho desta paleta. Por isso, continuei a assistir. Bem, gente, esta parte do vídeo eu vou gravar mesmo com pijama e robe, só porque, já, está frio e não vou até se vestir. Eu hoje até fiz as sobrancelhas, coisa que é muito rara e já tenho a pele toda feita, só faltam mesmo os olhos. Eu vou com a sombra White Chocolate aplicar em toda a pálpebra móvel para utilizar como sombra base. A sombra Salted Caramel para aplicar no côncavo. Gente, olhem a beleza disto. Vocês estão bem a ver a pigmentação da sombra? Não estão. As sombras são construíveis. Se nós quisermos uma coisa mais pigmentada, podemos pôr uma coisa um bocadinho mais soft. Também podemos pôr a sombra Milk Chocolate. Aplicar, assim, com um pincel um bocadinho mais pequenino para marcar ainda mais o côncavo. Vou já iluminar aqui o arco da sobrancelha com a cor Champagne Truffle. Olhem o brilho desta sombra, gente. Vocês não estão a entender. Esta sombra é tipo das mais iluminadoras que eu tenho. Talvez vocês não percebam. Vou me aproximar para vocês verem. Vou colocar aqui no canto interno. Viram o brilho que isto deu aqui no canto interno? Vou esfumar estas sombrinhas todas agora. Elas até nem precisam, assim, de muito trabalho de esfumão-se. Porque só o próprio do pincel já esfumou bastante bem. A Semi Sweet, que é, assim, um castanho mais escuro. Com o pincel ainda mais fininho. Mesmo só aqui no côncavo, bastante adleia. Só mesmo para marcar aqui esta linha. E agora esfumamos novamente. A sombra que mais utiliza esta paleta. Marzipan. Acho que é assim que se diz. Um Champagne. Aplicar na pálpebra móvel. Estas sombras, assim, cintilantes desta paleta, funcionam bem tanto com o pincel como com o dedo. Eu, especificamente, estou a aplicar com o pincel só para vocês verem. E agora no outro olho vou aplicar com o dedo para vocês verem a diferença. Isto depende muito do look que vocês queiram. Se vocês quiserem uma coisa mais intensa, aconselho-vos a colocarem com o dedo. Se quiserem uma coisa tipo mais soft, usei o pincel. Vou me aproximar para vocês verem a diferença. Estão a ver como o que foi com o dedo ficou logo mais intenso. Basicamente a sombra cintilantes tem essa particularidade em quase todas as paletas. Agora vou com a sombra, a isona, colocar um bocadinho na zona mais externa do osso. Só para escurecer aqui. Um bocadinho. Isto eu não faço sempre nesta dita maquiagem. Mas eu hoje vou fazer uma coisa um pouco diferente. Neste caso estou a aplicar com batidinhas para eles esfumarem logo um pouco com a outra sombra. E agora vamos novamente esfumar tudo o que nós fizemos. Vou voltar a utilizar aquele castanho mais escuro que utilizámos há bocado. E o pincel fininho para escurecer mais esta zona porque sinto que se perdeu. A definição do côncavo com estas sombras todas. Agora para a zona de baixo eu vou voltar a aplicar o tom mar e paz mais na zona interna. Mais ou menos até meio. E agora vou com a sombra Black Forest Truffle. Que é uma das que eu mais gosto nesta paleta. Com uns brilhinhos. Ela é assim meio roxa e tem uns brilhinhos. E vou aplicar aqui embaixo mais ou menos até meio do olho. Eu sinceramente hoje acho que não vou fazer eyeliner nem nada. Eu vou me aproximar para vocês verem como é que ficaram os olhos assim mais em detalhe. É isto que temos em termos de olhos. Como vocês podem ver eles ficaram assim num tom mais neutro, mais natural. Eu vou só aplicar a máscara de pestanas e o batom e já venho fazer o resto das reviews sobre esta paleta. Então gente, agora que eu já tenho a make-up totalmente feita. O que é que eu tenho a dizer sobre esta paletinha? É assim, eu sou sincera. Eu não gosto da minha paletas. Para quem não sabe esta paleta custa quase 50€. É 49€ e qualquer coisa é 46€. Não tenho bem certeza. É um bocado cara. Mas é assim, só se vocês querem uma paleta assim mais cara. Que seja realmente boa. Está aqui. Eu gosto muito desta paleta. Primeiro, ela tipo, as cores são lindas e são super pigmentadas. Na minha mão. pigmentadas e eu não passei, eu não fiz quase força nenhuma a passar aqui os dedos. Porque eu não sou fã de passar com muita força. Porque assim não se vê bem a cor. Esta aqui é matte. Esta aqui é meia shimmer. Esta aqui é completamente cintilante. E vocês veem a pigmentação disto, gente. Fallout mesmo, Fallout. Não tem nenhum. Em termos de ser poerentas, não é que elas sejam poerentas. É mais tipo o excesso de pó que fica no pincel. Não é propriamente tipo, elas serem poerentas de tipo, vocês fazerem aquilo que eu faço com o pincel. Bater na paleta e tipo, sair a sombra toda. Não. É tipo, só o excesso que fica no pincel. Que é normal. Sai com quase todas as paletas. Mas, eu acho que esta é uma ótima paleta. Principalmente para quem gosta assim. Destes tipos de tons, assim, coisas mais subtis, mais naturais. Esta paleta para viagens também é ótima. Lá está. A questão de ter sombras que ficam bastante bem no dia. Bastante naturais para quem prefere isso. E bastante chana para a noite. Para quem gosta. Eu, por exemplo, sou mais do género de chana. É cara. É. Mas que vale o preço? Vale. E também tendo em conta todo o packaging, toda a personalização. É uma das coisas. Apesar de eu ser a única coisa que eu tenho da Too Faced. Eu estou gostando também de produtos dessa marca. E é uma coisa que eu gosto bastante desta marca. É que eles personalizam ao detalhe cada produto. Esta paleta, a embalagem é em forma de tablet de chocolate. As cores têm todas nomes relacionados com chocolate. Cheira a chocolates. É assim, para a primeira, primeira paleta, não aconselho. Eu tenho a sensação de que é muito cara. E acho que quando vocês estão a começar, tipo, não devem começar por uma coisa muito cara. E porque as sombras são mesmo muito pigmentadas. E quando eu sou sem experiência, não é boa ideia usar, assim, sombras daquelas, tipo, fica logo, tipo, uma coisa de chana. Não. Eu acho que é melhor, tipo, ir com calma. E para quem já tem mais prática, eu acho que isto é uma paleta, tipo, para pessoas, um grau de conhecimento de maquiagem intermédio. Sinceramente, eu acho que é o que eu sou. Eu não sei. Digam-me vocês o que é que eu acho. Eu não sou profissional, não sou nada. Eu, tipo, pura e simplesmente faço com aquilo que gosto e aquilo que vejo. Eu, basicamente, aprendi a maquiagem através de vídeos do YouTube. Há coisas que eu ainda faço mal. Há outras que já melhorei. Por isso, já, eu não sou profissional nenhuma. Mas isto é, em termos pessoais, aquilo que eu acho. E eu sou sincera. Eu nunca vos iria aconselhar uma paleta tão cara se eu não gostasse realmente dela. Porque, se vocês me conhecem, eu sou muito agarrada a dinheiro, principalmente em termos de maquiagem, apesar de eu vos mostrar muitos rolls e muitas coisas, eu, a maquiagem que compro está quase sempre em promoção. Tenho muita coisa porque estou constantemente a ver as promoções e até quando tem promoções eu compro. Tenham em conta que eu nunca vos iria aconselhar uma paleta cara se eu não gostasse realmente dela. Dito isto, quanto é que eu dou esta paleta de 0 a 5? 5, obviamente. Tipo, não há absolutamente nada de errado com esta paleta. As cores são espetaculares. A disposição das cores é ótima. Esta aqui, que é sombra iluminadora e esta como sombra base maiorzinhas porque são aquelas que mais se usam. Mas bem, gente, foi este o vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Ponham o gosto se gostaram. Comentem-se se tem esta paleta e o que é que vocês acham. E também digam-me reviews de outras paletas ou de outros produtos que vocês gostassem que eu fizesse. Digam tudo aqui nos comentários. Subscrevam-me para ver mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho